Olá pessoal, gostaria de compartilhar a reflexão dessa semana com vocês e vamos ler aqui a 1 João capítulo 2 versículos 1 e 2 Meus filhinhos, escrevo-los essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. João nos apresenta aqui um grande consolo, isto é, saber que Jesus não apenas morreu na cruz em nosso favor para o perdão dos nossos pecados, mas que ele continua, continuamente ele intercede por nós como um fiel advogado diante de Deus. É claro que este consolo não é uma licença para o pecado, e talvez seja por isso que João começa esse texto dizendo Este termo usado por João, advogado, é a palavra grega paráclitos, que também pode ser traduzida como consolador, ajudador. E no mundo antigo, um paráclito era alguém convocado para ajudar, para dar ajuda em um tribunal de justiça. E eu acredito que seja exatamente, ou principalmente, este o sentido da palavra usada aqui neste texto por João. Jesus é o nosso paráclito, aquele que está do nosso lado, aquele que nos defende diante do tribunal de Deus. O cristão não deve pecar, mas também ele não deve ficar paralisado na vida com medo da possibilidade de pecar ou desesperado quando cai em pecado. Ele deve viver em santidade, nós somos chamados para viver em santidade, mas também seguros na graça de Deus, sabendo que já temos um advogado, um fiel advogado que defende a nossa causa continuamente diante do trono de Deus. Jesus, e este nosso fiel advogado, Jesus, não é apenas perfeitamente justo, mas também ele mesmo, é ele mesmo quem nos justifica diante de Deus. Ele é o próprio sacrifício para o perdão de nossos pecados. Jesus levou a culpa de todas as coisas erradas que nós fizemos, que nós cometemos. Portanto, diferentemente de outros advogados, ele não tenta provar a nossa inocência. Afinal, ele mesmo se ofereceu para pagar a nossa dívida, para ser condenado em nosso lugar, e ressuscitou para nos justificar diante de Deus. Como diz Paulo em Romanos 4, 25, ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados, e ressuscitado para a nossa completa justificação. Jesus é aquele que nos defende, mas também é a prova diante de Deus, que não há mais espaço para condenação. Como afirma Paulo em Romanos 8, 32 a 34. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Não importa, portanto, a quantidade de coisas erradas que você fez, o tamanho do seu crime e o quanto você é culpado, ou não. Se você está em Cristo, ninguém pode te acusar, pois Deus já pronunciou a sentença sobre a tua vida. Ele já declarou que você não é culpado. Ninguém pode te condenar, porque Jesus Cristo foi condenado e morto no seu lugar, e ressuscitou, está à direita de Deus para te defender, para pedir a Deus em teu favor. Portanto, como disse Paulo em Romanos 8, 1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós recebemos tudo o que nós precisamos, tudo o que é necessário para vencer o pecado e viver em santidade de vida. E, portanto, nós não devemos pecar. Contudo, se cairmos em pecado, precisamos nos lembrar que temos um advogado que não nos abandonará, jamais, e que defenderá a nossa causa diante de Deus. Portanto, se pecar, chame por ele. Confesse logo o seu pecado. Lembre-se, Jesus Cristo é nosso fiel advogado diante de Deus. Ele está sempre do nosso lado. Mesmo quando todos nos abandonam, Ele permanece fiel em nos defender. Estará sempre ali, ao nosso lado, para nos defender. Nele podemos confiar. Que Deus te abençoe. Com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.